Música Gente, nós vamos descendo aqui agora, já chegando no rio. Vamos ver lá como tá lindo. Aquela ali é minha amiga Patrícia, minha cunhada Cileide. Olha a bestagem desse povo. Para com essa grita errada. Mas pode pegar assim, ela não moa dura? Não, tá muito verde. Essa de cima vermelhinha que pode, Patrícia, que elas estão bem rosinhas. Olha aí. Ô, cadê a vara aqui, Robin? Cileide, olha o tanto no chão. Entra lá, não tem como passar por baixo, não. Não tem como passar por baixo. Vai entrar por baixo. Se tiver cachorro. Cileide, olha o campo aqui, Cileide. Esse lado aqui dá pra você passar, Cileide. Dá, não. O que é pra você ver? Tá baixo, ó. Essa manga que eu vou guardar é pra mim. Essa manga é deliciosa. Ela é durinha. Patrícia, chega aqui. Chega aqui. Se você conseguir pegar a besta, você levar pra Cileide. Aqui, ó. Ela não é mulher. Aqui outra grandona aqui, Cileide. Vou guardar elas pra Patrícia levar pra Cileide. Aqui, ó. Vê se consegue pegar essa aqui. Queria. Vem cá, Patrícia. Chama. Ela pediu um dos minipavinhos aqui, Patrícia. Ó lá. Já entrou aquela água, Patrícia. Ó, Luzete. Cai, vem cá. Cai, não vai não. Eu não gosto ainda. Você não vai entrar nessa água lá agora, não. Vou entrar. Desde que não vai entrar nessa água. Tau, Tau. Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Tau. Tau, Tau. Tau, Tau. 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 Tau, Tau. E você não vai dar uma molhada não? Me viu mamãe? Me viu mamãe? Me viu mamãe? Espera ai Me viu mamãe? 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 O galinho pintadinho vai tomar banho. Tira a boneca. Tira a boneca. Tira a boneca, vamos ver. Maravilha. Cláudia. Saiu duas. Saiu duas, Cláudia. Você viu? Pega aí. Nossa, está madura. Bom dia. Bom dia. Opa. A manga quase cai na cabeça dela. Já cai na cabeça dela. Marquinhos. O cavalo a gente bordei. Marquinhos. Deixa eu ver sua mão aqui. Pega aqui sua mão, deixa eu ver. Dá um pico assim. Olha, Maria. Ajuda, Ravê. Vai lá. Que chinho pesado. Vira a foto dele aí, Patrícia. Oi, Tia. Ô, moço. Deus abençoe, viu? Amém. Vai dar uma voltinha, Marquinhos. Que leite aqui, chupando a manguinha. Olha que lindo. Milagre, saiu de casa. Ainda ganhou um passeio de cavalo. Robinho, suas pedras. Ainda ganhou um passeio de cavalo. Olha isso. Aqui é o comecinho, gente. Nipaudão. Olha a plantação de milho. Que linda. Olha isso. Olha isso. E ele vai, né, Patrícia? Tá filmando aí, Lizê? Tô. Depois você me manda, porque eu tô toda suja aqui agora. Agora vai lá, cara. Dá uma voltinha lá pra filmar você. Deixa eu filmar ele lá. Dá um oi aí, Marcos. E ganhei um passeio de cavalo ainda hoje. Olha que maravilha. Ganhou um passeio de cavalo. Se é que a gente quer uma foto, peraí. Põe o outro aí pra nós tirar uma foto com esses dois. Que maravilha. Deixa eu pôr o outro aí. Põe lá, Robinho. Só pra me tirar uma foto deles. Vai lá, Robinho. Olha aqui, Marcos. O senhor mora aqui mesmo? É aqui? É, meu Deus. Tem muita manga lá na caçinha, ou não? Tem. Minha mãe tem bem. Olha lá. Olha que lindo. Olha pra cá. Eita, meu Deus. Que maravilha. Muito obrigada. De eu tirar o senhor assim também. Vai lá perto, o senhor sair na foto. De repente, a gente quer queimar teu telefone aí. A vontade do coração, imagina. Queima nada, vai ficar bonito. Essa bênção de Deus apareceu e nos deixou os meninos aproveitar e subir no cavalo. Olha que maravilha. Agora desce esse aqui. Deus abençoe. Aí. Sostou? Como que se diz? Esse aí é pesado. Ajuda, Caio. Dá uma voltinha aí, Caio. Vai lá, dá uma voltinha. Pode vir, moço. Bate um pé na barriga dele devagarzinho. Devagarzinho. Então, deixa o senhorzinho cuidar agora. O senhorzinho vai com ele. Porque se não tá mandando, vai pra aí. Não tem roupa. Vai puxando, Lê. Vai. Segura. Vai cair, não, moço. O senhor tá levando. Aí, vai. Olha aí, Caio. Mas caixa aqui mesmo. Ainda ganharam um passeio de cavalo. Pode, meu. Oh, meu Deus. Que maravilha. Viu? Que lugar lindo. Gostou, Marcos? Marquinhos, olha lá. Fala como foi o passeio de cavalo. Você gostou? Gostou do passeio? Pesão de mangobá. Que maravilha. Sai daqui pra você, Lê. Sai daqui pra você, Lê. A gente quer pro seu morreio. Pega o morreio. Cara, figura aí pra mim. Peguei, Lê. Vai pegando. Tá um tchauzinho, né? Pega ali, pê. Pega ali pra mim. Peguei. Pega ali. E aí, que bom. Já duas cavalo andou, né? Pô. Olha que brilhante maravilhoso. Agradece. Foi bom demais. Deus abençoe, viu? É o piquico. Vem aqui. É o seu índice. Vem lá. Vem aqui. Está rovinho. Que que eu tenho de ser humano no móvel, hein? Mais bonitinho, olha. Olha o cheiro do pão. Olha que relaxinho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Lê. Tá? Olha a roça de Miro, como é que tá bonita. Olha a gente que casa mais bonita aqui na roça, que delícia. Olha. Olha aquelas rosas, que lindos. Gente, já deu meio balde de manga. Crianças, cuidado. Bora atravessar, lá perto tem mais manga.